O uniforme para atividades físicas de determinado batalhão é composto por tênis, camiseta e calção. Na última encomenda foram solicitados tênis em três cores diferentes, camisetas em quatro cores diferentes e calções em cinco cores diferentes. Dois uniformes são considerados iguais quando tiveram os respectivos tênis, camisetas e calções da mesma cor. Com base na situação hipotética, quantos uniformes diferentes podem ser montados para esse batalhão? Questão simples, é só perder o medo. Por que é simples, gente? Vamos lá. Tênis, camiseta e calção. Quantos tênis vocês têm para escolher diferentes? Três. Quantas camisetas? Quatro. Quantas calções? Cinco. Multiplicou, é o resultado. Sessenta, letra E. Marco V da vitória, que essa a gente não pode errar. Questãozinha de análise combinatória batida. Falamos muito disso lá no nosso curso, para você não errar disso. Então, como é que funciona essa parada aqui? Você separa os tênis e vai nas outras possibilidades. Três, quatro, cinco, sessentão. Letra E. Marca lá para o inimigo no AG.